Eu entendo a noite A aurora que luta por uma revolta De cores vibrantes e ar soberano Um olho que mira nunca um engano Durante o instante que vou contemplar Além, muito além, onde quero chegar Caindo a noite me lanço no mundo Nós somos medo e desejo Nós somos feitos de silêncio e som Tem certas coisas que eu não sei dizer